O parê vai mexer no bambolê O parê na piscina Quando eu tô na pista eu vou dar trabalho Mas quando é compromisso eu uso o bambolê de otário Estúdio do Daniel Buzzi E vamos invadir aqui, ó Ai, 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 ai O parê na piscina Quando eu tô na pista eu vou dar trabalho Mas quando eu tô solteiro eu quero as gatas que são prontas pro combate O parê na piscina do bambolê Splash Uau!